Estamos completando quase um ano de pandemia do Covid no mundo inteiro, inclusive, claro, que é aqui em Alagoas e aqui no Brasil. Qual é a consequência disso para o mercado imobiliário? É uma pergunta que a gente transfere para o Viu Mapim, ele que é diretor do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Irmão, obrigado pela presença aqui, mais uma vez. E aí, o que você nos responde a respeito disso? Primeiro, Flavio, obrigado pela tua... essa condição que você está dando para o mercado imobiliário mostrar o que aconteceu nessa pandemia. Agradecer esse convite e dizer a vocês que que o mercado imobiliário, ano passado, quando começou a pandemia, teve uma surpresa muito grande. Nós esperávamos o mercado retraído, o mercado mudou. Os corretores de imóveis, os construtores viam que esse mercado mudou. Mudou, ficou eufórico. E vou dizer a você por quê. Porque a pandemia fez com que a turma gastasse menos. E teve uma coisa muito importante. A turma, você fala, o consumidor. O consumidor. E teve uma coisa muito importante. A aplicação financeira baixou demais. Quando você tem uma aplicação financeira irrisória, esse dinheiro vai para a produção. E uma das coisas mais concretas, mais seguras para você fazer um investimento chama-se imóveis. E não vai deixar de ser nunca um empreendimento, um investimento mais seguro. Eu toquei com uma informação, eu queria que você confirmasse, de que os financiamentos imobiliários cresceram no ano passado 48%. É isso mesmo? É verdade. O motivo é o seguinte, Flávio. Os juros baixaram muito. O que é que aconteceu? A pessoa que tinha condição de, vamos dizer, 300 mil reais de financiamento, com os juros lá em cima, requeria uma renda, vamos supor, vou dar um número fictício, de 15 mil. O que é que aconteceu? Esses mesmos 300 reais, com o juro mais baixo, a tua renda passou a ser 8. Então, o universo de comprador para isso aumentou muito. Por isso que o financiamento cresceu demais. Pela baixa desse juro, a Caixa baixou e os bancos privados também baixaram para ser competitivo. E as empresas do mercado imobiliário, elas têm também facilitado a compra e financiamento direto, não? Tem. Veja bem, o que é que aconteceu? Hoje você tem dois planos na construtura. É o financiamento normal e o plano direto. Eu ainda aconselho a pessoa a comprar através do financiamento habitacional, porque realmente o juros é muito mais barato, entendeu, Flávio? Mas as construturas estão acessíveis a tudo, sem problema nenhum. Qual o segmento que mais cresceu nesse período de pandemia no mercado imobiliário? Flávio, o que mais cresceu foi condomínios fechados, loteamentos de condomínios fechados. O que ocorreu? A partir do momento que você começou a trabalhar em home off, você passou a ficar mais dentro de casa e precisando de mais espaço. Você deixou de rodar na cidade praticamente. Então, esse tipo de condomínio, que agrega tudo lá dentro, piscina, clube, alguma coisa desse tipo, e fez com que você ficasse mais perto de sua família. Hoje, existem pesquisas que a pessoa que está trabalhando em home off está produzindo mais do que ir para o seu escritório, do que ter que se deslocar desse local para ir para um escritório e trabalhar lá. Esse mercado melhorou muito. Tem surgido, por conta disso, por conta da pandemia, do teletrabalho, tem surgido, assim, mais oportunidade de negociação de imóveis no interior? Fazendo, por exemplo, sítio, coisas... É, o que é que está acontecendo? Eu até, hoje mesmo, mandaram uma reportagem para mim, que em São Paulo, o estado de São Paulo, aumentou 200% a procura de imóvel no interior, na redondeza. E mostrando que era o quê? A pessoa saia do sufoco da cidade grande, vai para um interior, para um condomínio arrumadinho no interior e lá ele está trabalhando do mesmo jeito. Hoje, tem empresas que estão entregando empreendimentos que eles tinham alugado e está querendo que a pessoa continue em casa, porque a produtividade aumentou muito no trabalho home off. E qual é a expectativa para o decorrer de 2021? A melhor possível, Flávio. O mercado está eufórico, os construtores estão eufóricos. Primeiro, porque houve uma escassez de lançamento. É o que eu sempre disse no mercado e disse na ADEMB, vai faltar produto pronto, Flávio. E o pronto vai faltar. Vão ter agora vários lançamentos, os construtores estão buscando terreno no mercado para aproveitar essa caminhada do mercado imobiliário. Esse ano vai dar um crescimento fantástico, não tenho a menor dúvida disso. Isso aí a gente já nota circulando pela cidade, principalmente dessa parte baixa aqui de Marçó, a Ponta Verde, Jatiuca, essa área de Mangabeira, muitos prédios aparecendo, terrenos que estão sendo tornados limpos. Derrubam as casas para fazer os prédios. E vai acontecer o seguinte, o mercado imobiliário vai crescer muito para o nosso litoral norte. Não tem a menor dúvida disso. Vão fazer vários empreendimentos, tem vários projetos no litoral norte com uma estrutura familiar muito grande. Empreendimentos tipo resort mesmo, que não é um resort, mas o que vai ser colocado nesse empreendimento é um parque aquático bacana, um salão de festa, área de lazer. Isso vai acontecer demais em Jacarecica e nosso litoral norte. Por quê? Porque as áreas são grandes ainda e dá para você fazer isso. Na capital vai surgir muito empreendimento, Flávio, vamos dizer assim, com área menor. Vamos supor, temos um empreendimento agora que foi lançado no mercado com áreas pequenas, beira-mar, que foi um sucesso total. É um produto que você vai lá, dorme e trabalha ali perto. Esse aqui é o grande produto que vai ter. Esse problema que surgiu naquela região ali do Pinheiro e adjacência, que hoje está até ampliando, diz que até o bairro do Faro já está sendo atingido por conta daquele trabalho de exploração de Salgima pela Braskem. Essa população dali está indo para onde, preferencialmente? Flávio, por que os países estão comprando agora aqui embaixo? Essa turma todinha, tá? Realmente é uma coisa triste que aconteceu nesses bairros. Se você passar por lá, é um cenário de guerra. Essa turma, a Braskem vai pagar essa turma e não vai ter imóvel pronto para essa turma. Essa que é a realidade. Não vai ter imóvel pronto. É muito imóvel, é muito imóvel. Numa classe de 1 milhão a 100 mil reais. Então, o que é que vai acontecer com essa turma? Principalmente essa turma que tem um imóvel de 100 mil, 150, 200 mil. Ele vai deixar de ter aquilo que ele tinha quando morava em Bebedouro, que eram as coisas tudo perto, Bebedouro ali em cima, Pinheiro. Ele vai ter que se afastar dali, porque não vai ter imóvel ali. Entendeu? Ele vai perder esse contato da padaria perto, ele vai ter que ir para um canto mais fora, onde vai ser esse mercado. Barro duro vai crescer muito com esse tipo de produto. Não vai ter imóvel pronto, mas vai crescer. Vão ter que se fazer um produto desse tipo, com área de lazer boa e o mercado, vamos supor, o proprietário da padaria, do mercadinho, vai ter que se deslocar para esse local, onde ele estava instalado. É preciso que a gente diga bem a verdade, de que informações que eu tenho, de que a Braskem está pagando realmente dentro do valor de mercado desse imóvel. Flávio, é verdade. Isso é uma informação que a gente está tendo. Em termos de valores, está sendo pago as avaliações que estão sendo feitas. As avaliações estão sendo feitas como que o mercado estivesse normal. E até agora, eu não vi ninguém reclamar que o valor foi mais baixo do que se pretendia naquele momento. Você falou agora pouco em, falou em Vitora Norte e falou em Barro Douro. E há também uma outra coisa interessante. Está sendo implantada, daqui a pouco tempo, há poucos meses, já está em funcionamento. A primeira via ligando aquela parte ali do Bendito Bentes. A Ecovia. A Ecovia, Paguachuma. E depois, me parece, vai ter outra ainda. Então, isso engloba mais ou menos Barro Douro, Vitora Norte, aqui pelo Litoral, vai lá no Bendito Bentes. Mas seria essa realmente a tendência? Essa avenida, a tendência dela é de... O que vai acontecer com ela? Na minha concepção de mercado, de 40 anos desse mercado, vai ter muito produto popular, mas vai ter condomínios fechados lá em cima, como aqueles que foram feitos na Via Expressa. Tem vários condomínios, Flávio, se você for na Via Expressa, assim dentro, que são fantásticos condomínios. fechados de casa. Eu acho que vai acontecer isso na Ecovia. E vai ser um caminho muito bom para o mercado imobiliário, a Ecovia. Uma coisa interessante é que aqui, na parte baixa de Maceió, começaram a surgir, há pouco tempo para cá, de dois, três anos, prédios numa altura maior do que o gabarito permitia. Foi mexido nesse gabarito? Foi, foi, Flávio. O que aconteceu é o seguinte, o nosso gabarito da Marinha, ele foi acrescido em termos de andar. O que aconteceu é o seguinte, existe um limitador que no mercado você pode subir, vamos supor, que antes era 10, se você foi para 15, desde que você, como é, os recursos sejam maiores, para ter mais espaço. O que é que acontece que limita também? É vaga de garagem. Você também tem momentos que você podia ir para 15, mas o terreno não comporta, não dá para você fazer as vagas de garagem completas num prédio. Então, às vezes, ele diminui um pouco. Realmente, houve uma flexibilidade muito boa para o nosso mercado imobiliário. Os construtores estão satisfeitos com isso. Isso aí surgiu a partir do quê? Foi alguma legislação nova? Desse outro plano diretor, desse que foi discutido, desse que foi trabalhado, que foi revisado uma grande parte e isso ajudou muito o mercado imobiliário. Essa parte norte aqui de Maceió, Litora Norte, houve muita polêmica há uns anos atrás por conta, justamente, desses prédios que estavam sendo planejados. Hoje, já tem um monte deles e outros que estão sendo construídos. Qual é o limite de um prédio desse em termos de altura? Existe o seguinte, a Maria ainda existe em suas vertentes. Se eu não me engano, a partir ali da escola fazendária, ali depois daquele empreendimento que a Marroquim fez, são 20 andares para lá. O que ocorreu nessa época, Flávio, que algumas pessoas da região achavam que o empresário era um predador. Pelo contrário, Flávio. A gente pegou até um consultor nosso, o Roninho da V2, na época fez um levantamento no Google, Flávio, que de 15 anos para cá, o que aconteceu lá realmente foi uma coisa terrível. Foi feito casas, muitas casas, sem documentação, sem saneamento, sem nada. Então, o que é que o consultor está trazendo? Está trazendo infraestrutura. O consultor, quando chega ali, ele traz o saneamento. Se não tiver, ele faz uma usina de tratamento. Se tiver uma praça no local, ele arruma a praça toda, ele pavimenta. É isso que o consultor está trazendo. Não é fazendo predação de nada. Agora, uma reclamação procedente, bem na verdade, é a dificuldade de acesso. Por exemplo, os prédios são construídos normalmente no lado do litoral, no lado da praia, entre a pista e a praia. É a dificuldade das pessoas que moram do outro lado da pista de ter acesso à praia, ter acesso ao mar. Isso foi resolvido? Foi, Flávio. Porque, veja bem, tinha um monte de acessos dentro de terrenos particulares. Quando fizeram o plano diretor, fizeram os acessos definidos. Não vai deixar de ter acesso, só que eles ficaram mais definidos. E para você ter ideia, vai ter um projeto que a própria ADEME fez, que é o Parque da Salsa, que é uma coisa fantástica. Não tem ali o Rio Jacarecica, que tem aqui uma apazinha. Depois dali, tem um projeto de urbanização daquela área, a coisa mais linda do mundo. Está para ser elaborado agora esse projeto. Já foi, na época, o ministro, que era o Max Beltrão, esteve aqui, aprovou o projeto, arrumou recurso. Falta só a definição do que tem que ser feito. Mas ali vai ficar um paraíso, Flávio. Não tenho a menor dúvida disso. Ok. Nosso muito obrigado ao empresário Vilma Pinto, que é diretor do Conselho Federal de Conjuntura, e nós pela sua participação aqui em Conjuntura. E nosso muito obrigado também para você que nos acompanha. Tchau.